Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Nós somos convidados, somos chamados, vou não esquecer que essa tradição nossa, nossa brasileira, de maneira especial, supõe a nossa oração do Terço Mariano e também refletir sobre o papel de Maria na história da salvação. Aquela que foi escolhida por Deus, respondeu seu sim e tornou-se a mãe do Filho de Deus por árvore do Espírito Santo, tendo José seu esposo como aquele que cuidou do Filho de Deus com o coração de pai. Nesse terceiro domingo de maio, é também o domingo do Congregado Mariano, um dos movimentos antigos da Igreja do Brasil e que tem toda uma espiritualidade própria, que levado justamente pelas mãos de Maria, procuram viver a vida cristã, tanto na família, como na sociedade, como no dia a dia. Então, o nosso abraço a todos os congregados marianos, este dia do Congregado Mariano, para que também diante de tantos desafios de hoje, do mundo de hoje, continuem firmes no Senhor, assim caminhando de tal maneira que experimentem a graça de Deus, de viverem cada vez melhor também, nesse mundo de hoje, na vida cristã, levadas pelas mãos de Maria. Estamos, nesse domingo, meus irmãos e irmãs, do Congregado Mariano, lembrando de uma palavra muito importante, palavras que sempre são importantes para nós. De um lado, na leitura dos atos dos apóstolos, que nos acompanham nesse quinto domingo da Páscoa, nos fala da igreja que vai ao encontro evangelizando. Paulo e Barnabé estão na viagem apostólica, e na leitura dos atos dos apóstolos, depois de visitarem as comunidades, eles voltam para Antioquia, para a comunidade, e ali partilham um pouco a experiência da missão. Paulo e Barnabé foram para Listra, Icônio, Antioquia, Encontrando os discípulos, exortavam a permanecerem firmes na fé, e fala um pouco da perseverança no meio da tribulação. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Ou seja, as perseguições sempre fazem parte da nossa caminhada de evangelização. E aparece na leitura também dos atos dos apóstolos, como que a igreja começa a se organizar, começa a ter presbíteros nas comunidades. É isso que fala justamente aqui a leitura. Ou seja, os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Ou seja, anunciavam o queríquimo, anunciavam a salvação, e depois deixavam um presbítero, um padre, na comunidade, para dar continuidade, junto com a comunidade, a ler a palavra, a celebrar a Eucaristia, com a comunidade ali. E, ao mesmo tempo, com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, com quem haviam recreditado. Ou seja, confiaram e deixaram os presbíteros tomando conta da comunidade. Depois continuaram a viagem, Piscídeo, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, depois para Atália, depois para Antioquia, de onde tinham saído, e entregues, a graça de Deus, para o trabalho que tinham realizado. Ou seja, fizeram a volta toda, ali da Ásia Menor, e depois terem visitado várias comunidades, formado várias comunidades, deixando presbíteros em cada comunidade, voltaram para Antioquia, para a sua comunidade. Ou seja, a casa de onde tinham saído, enviados em missão. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Sim, porque pouco a pouco, os discípulos foram percebendo que os judeus, a quem foi dirigida a palavra logo de início, porque era o povo da antiga aliança, para quem Deus prometeu o Messias, à medida que os judeus não aceitavam, e foram pregar para os não-judeus, viram a beleza e a alegria de serem evangelizados. Por isso mesmo, o Paulo vai contar à comunidade isso, de como realmente a porta foi aberta aos pagãos, e como aqueles que não tinham a tradição, no Antigo Testamento, a tradição dos judeus, se alegraram a encontrarem Jesus Cristo à vida. Portanto, a salvação que é universal, não para um povo, não para uma região, mas para todos. A leitura fala bem claro isso, ou seja, eles tinham saído de Antioquia, deram volta em toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho, levando as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, e ao mesmo tempo que deixou presbídeos em cada comunidade, voltaram para Antioquia, e contaram à comunidade do que tinham a sua experiência de ver a ação de Deus na vida da comunidade, e acolhendo as pessoas que abriram seus corações para encontrar em Jesus Cristo, o Salvador. O salmo de resposta, bem direi, o vosso nome é o meu Deus, meu Senhor e meu Deus para sempre, é o canto de louvor, de ver justamente o Senhor, que é amor, paciência e compaixão. Essa experiência de Paulo e Barnabé, meus irmãos e irmãs, deve estar sempre muito presente em nossos corações, porque nós, talvez imaginamos que hoje, em nossas cidades, todo mundo já tenha escutado o Evangelho, todo mundo já tenha aceitado Jesus Cristo em suas próprias vidas, é um lido engano, tem muita gente, até que foi batizada, quando criança, até mais tarde, acaba se esquecendo do Evangelho, acaba não sendo educado na fé, então assim como Paulo e Barnabé vão de cidade em cidade, muitas vezes nós precisaríamos ir, de rua em rua, de região em região, das nossas paróquias, para anunciar o Evangelho, para anunciar novamente o querigma, para proclamar a boa notícia da salvação para todos, aquilo que fala justamente aqui a leitura dos atos, é que claro que não dá para deixar um padre em cada pequena comunidade, mas o paroco da paróquia pode ter várias pessoas, lideranças unidas a ele, até diáconos permanentes, que se tornam presenças, além de toda a região, para a proximidade, evangelização, é uma missão mais eficaz, não basta apenas estar no centro da paróquia, esperando as pessoas chegarem, é necessário ir onde as pessoas estão, anunciando o Evangelho, e proclamando a boa notícia para todos, uma palavra portanto, muito interessante, e ao mesmo tempo, o pregador não é alguém que é um francotirador, ele sai de uma comunidade, sai de Antioquia, e depois voltaram para Antioquia, ou seja, não é simplesmente alguém que resolveu pregar, e não tem nenhuma ligação com uma igreja, nós vemos aqui que Paulo e Barnabé foram enviados, preguei de Antioquia, foram enviados em missão, e voltaram para prestar contas, ou seja, chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos, ou seja, contaram a experiência que viveram na comunidade, não é? Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de João, a leitura desse domingo, quinto domingo da Páscoa, nós vemos aqui que Jesus que fala sobre a sua glorificação, porque nós estamos agora preparando a ascensão do Senhor, que depois Pentecostes, a liturgia, começa a falar já que aquele Jesus está no meio de nós, que passou 40 dias no meio dos seus discípulos, antes de subir aos céus, como vai celebrar a ascensão do Senhor, ele subiu aos céus onde está sentado a dita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, aí então fala a leitura que depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo, filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos nos aos oscos como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros, ou seja, meus irmãos e irmãs, aparece o Senhor que fala justamente que foi glorificado, que está justamente aqui diante da morte, da traição, e ele vai ser glorificado na cruz, não é? e ao mesmo tempo ele vai anunciar que há um pouco de tempo ainda estou convosco, está há um pouco de tempo, depois ele vai morrer na cruz, vai ser sepultado, vai ressuscitar, vai permanecer mais um pouco ressuscitado, depois sobe aos céus, ou seja, essa experiência do Senhor que está conosco hoje, de uma maneira que nós sabemos que é pela fé, que nos faz encontrar no Senhor a vida e a paz, porém, fala aqui da sua herança, eu estou convosco, porém, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, ou seja, é uma herança, um testamento, o Senhor deixa para nós, para que ele nos mostre com muita clareza que essa identidade do seguidor de Jesus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, bem claro isso, meus irmãos e irmãs, ou seja, Jesus que vai dar essa vida por todos nós, ele vai morrer, vai ressuscitar, depois também subirá aos céus, e mais ao mesmo tempo, os seus discípulos devem ser reconhecidos pelo amor mútuo, amor uns para com os outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros, muito claro, a leitura do Evangelho de João, de hoje, meus irmãos e irmãs, e que nos convida justamente a essa experiência de estar com o Senhor, a sermos missionários, como lembrávamos agora há pouco, dentro dos atos dos apóstolos, mas também estamos preparados porque o Senhor que sobe aos céus, que vamos celebrar daqui a um tempo, que algumas semanas vamos celebrar a ascensão do Senhor, do outro lado, Ele está no meio de nós, e vamos reconhecer que Ele está no meio de nós, através do amor uns para com os outros. Do outro lado, queríssimo irmãos e irmãs, o Apocalipse fala justamente dessa presença do Eterno na história. Viu um novo céu e uma nova terra, primeiro céu, primeira terra, passaram e o mar já não existe. Viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saiu do trono e dizia, esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Nós queremos ser essa morada do Senhor, queremos a presença de Deus no meio da humanidade. O fato de vivemos esse amor mútuo, se podermos caminhar juntos, uns com os outros, podemos ser essa morada, essa experiência de Deus. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos se vos amarem uns aos outros. E aí, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. E aí então, Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, sabemos que a morte não existe, é apenas a passagem para a eternidade e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque a pessoa, porque passou o que havia antes. aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse, escreve, pois, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor coloca para nós, de um lado, a missão dos apóstolos em toda a região da Ásia Menor, nos fala justamente do Apocalipse de João, que nos fala desse Deus conosco e tudo que é essa liturgia celeste, essa morada de Deus entre os homens e que ao mesmo tempo nós vamos chamar a adorar o Senhor presente no meio de nós e essa certeza que dá ao Evangelho que mais um pouco de tempo o Senhor nos estará conosco, lembra aqui a leitura e mais um tempo vai estar, né? Morte e ressurreição e subida aos céus, né? Que por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nós possamos nesse quinto domingo agora da Páscoa continuarmos com o coração aberto, generoso, disponível para vivenciar cada vez melhor a nossa vida cristã. Que nós, ao mesmo tempo, como pessoas pascais, anunciamos essa vida cristã com entusiasmo, com alegria, que contagia as pessoas, que leva as pessoas ao encontro com o Senhor, a experiência de fé cada vez maiores e peça, caso não tenha fé, que o Senhor aumente a nossa fé, que aumente cada vez mais o encontro com Ele, para assim nós possamos testemunhá-lo. Que Deus abençoe e guarde em todos os nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.